Faz parte do nosso novo DVD, inclusive dizia a todos vocês que já está disponível em todas as plataformas digitais Humberto e Rolaldo Evolution, são várias músicas inéditas e essa aqui é uma delas O nome dela é A Uma Ex Atrás Esse é brabo viu gente A Uma Ex Atrás 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 A Uma Exat